Bom, até o momento da gravação desse vídeo, o reverendo Hamilton, que está prestando depoimento na CPI, ainda não foi preso. Talvez até as 8 horas ele seja preso. E aí eu vou comentar tudo isso no meu vídeo hoje das 8 horas, contando essa volta da CPI. Fiquem ligados no canal e aproveitem também para verem as condições para serem membros do canal, o melhor programa de membresia de todo o YouTube. São dois vídeos especiais por semana, conteúdo extra, por apenas R$ 1,99 por mês. Muito barato. E eu quero nesse vídeo mostrar para vocês um traço da paranoia do Carlucci, o Carlos Bolsonaro. O Carlucci é completamente paranoico. E as pessoas brincam muito com isso, mas elas não conhecem que na verdade há uma paranoia na família Bolsonaro. E eu quero trazer essa notícia que saiu hoje sobre o Carlucci querer espionar o governo Bolsonaro por dentro, espionar servidores. E mostrar como tanto o Carlucci quanto o Bolsonaro são paranoicos. Notícia do UOL. Ah, antes disso, eu estou testando uma nova iluminação. Tem um ponto de luz aqui ao lado. Então deixem nos comentários, por favor, se melhorou a iluminação, o que vocês gostaram, ou se vocês gostavam mais do estilo anterior. Mas vamos lá. Além do Pegasus, Carlos Bolsonaro cria sistema para monitorar o Planalto. O sistema Pegasus era um sistema de espionagem que o Carlucci queria trazer para o governo, para espionar algumas pessoas. Talvez o Léo Índio, para saber com quem o Léo Índio estava trocando zap zap. Mas isso é outra história. Ao tentar trazer para o Brasil a poderosa ferramenta de espionagem Pegasus, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, o Carlucci, filho 02 do presidente, também planejou importar um outro programa também de Israel, conhecido como Sherlock. Informou ao UOL uma fonte ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A informação foi confirmada por outras fontes, inclusive por um ex-representante da Candiru, empresa desenvolvedora do sistema. Cara, que nome, hein? Que nome? Que nome? Você sabe o que é Candiru? Pô, que nome? O sistema de espionagem foi desenvolvido por uma empresa chamada Candiru. Candiru? Candiru? Ah não. Candiru é um peixe amazônico. É um bagre. É um bagre. Sabe o bagre? Então, um bagre, aquele peixe, o catfish, o bagre. Aqui o Candiru é um peixe fininho, assim. Ele tem um formato de uma caneta. Ele é esguio, assim. E aí o que acontece? Ele causa muitos problemas na comunidade amazônica, porque ele gosta, ele tem um hábito estranho. Porque o que acontece? O pessoal, às vezes, faz xixi lá nos rios amazônicos e eles nadam sem roupa, principalmente os índios. Aí ao urinar, ele sai a urina, né? E a urina tem alguns componentes químicos que atraem o Candiru. E aí o que acontece? O Candiru, ele entra pelo canal, né? Você sabe? E vai para lá dentro da pessoa, pelo buraquinho. Sabe esse buraquinho que tem aqui? Então, tem um buraquinho ali. E o Candiru entra. Mas que nome mais sugestivo para um programa de espionagem que vai investigar até as entranhas. E a empresa chama Candiru. Figura, né? Vamos continuar aqui. Candiru, pô, Carlucci entrando nas... Enfim, vamos voltar pra cá. Enquanto o Pegasus funcionaria para alimentar com informações externas ao governo a chamada Abin Paralela, o Sherlock seria utilizado para monitorar o próprio governo. Voltado principalmente para hackear celulares, o Pegasus também possui um sistema para invasão de computadores. Mas há o entendimento no Ministério da Justiça de que existem programas melhores para esse tipo de tarefa. Então, o Carlucci, ele queria usar o Pegasus para espionar as pessoas, pessoas abastecendo assim a Abin Paralela, chamada Abin do B, ou seja, Abin do Bolsonaro, que era para você formar relatórios de possíveis inimigos e potenciais adversários do governo Bolsonaro. E agora também investigar pessoas dentro do governo Bolsonaro que seriam ali infiltrados, funcionários, servidores que estariam contra Bolsonaro. Isso já foi ventilado e era especulado há muito tempo, mas agora nós temos uma confirmação. E isso é uma paranoia do Carlucci, é algo patológico, o próprio Bolsonaro também ele é neurótico. Nós sabemos que o Carlos Bolsonaro e o presidente, eles são muito parecidos. O Carlucci, ele é quase o clone do Bolsonaro, talvez compartilhe de hábitos, inclusive que o Bolsonaro também possivelmente gosta muito. Mas nós temos que lembrar que no livro da Taís Oyama, Tormenta os Bastidores do Governo Bolsonaro, ela conta passagens muito interessantes sobre o presidente da República. Logo depois, naquela época que o Bolsonaro programou aquele atentado fracassado, como tudo que o Bolsonaro faz é um negócio fracassado, e ele saiu do exército, um julgamento estranho, como eu conto para vocês, aqui no livro e em outros momentos, o Bolsonaro, ele ficou paranoico. Ele não tomava água da... água da torneira, ele só tomava água encanada, porque ele tinha medo de ser envenenado. E ele também, todo dia de sair, pegar o carro pela manhã, ele olhava embaixo do carro para ver se tinha algum dispositivo explosivo ali embaixo que poderia explodir em caso de partida do carro. É completamente paranoico. Ele acha que ele está sendo perseguido a todo momento. E nós vimos esses traços psicóticos agora no governo Bolsonaro, essa paranoia dele enquanto presidente. Ele falou que ele dorme com uma arma do lado. Ele acorda à noite assustado. Por que o presidente vai dormir armado? Sendo que ele repousa no Palácio da Alvorada, teoricamente um dos locais mais seguros do Brasil, com um forte esquema de segurança. Fora que ele dorme com a pistola do Hélio Negão ao lado, não tem motivo ali, ele não vai sofrer nenhum atentado, mas ele dorme armado. E o Carlucci também é paranoico. Lembramos sempre que lá em 2018, e por volta de novembro, dezembro, logo após as eleições, o Carlucci falou que tinham aliados que queriam matar o pai dele. Naquela época, nós acreditávamos que fosse o Mourão que o Carlucci estava falando. Então ele acredita nisso. Eles acreditam, fomentam teorias da conspiração. Eles enxergam inimigos invisíveis em todos os lugares. Então aquela história do Bolsonaro, de comunismo, do próprio Carlucci, ó, nosso país vai ser tomado pelo comunismo, pessoas infiltradas, eles acreditam naquilo. Não é somente retórica conspiratória. Eles acreditam, de fato, que há uma traição em curso dentro do próprio governo. Todo mundo ali é inimigo deles. Por essa razão que Bolsonaro é tão fechado aos seus familiares. Porque ele acredita que somente os familiares são pessoas que ele pode confiar. Ele acredita que só o Carlucci é alguém que ele pode confiar. O Gustavo Bebiano, que foi um braço direito dele durante toda a campanha, foi defenestrado no governo porque o Carlucci via o Gustavo Bebiano como alguém que poderia tomar o Bolsonaro dele. Ele tinha uns ciúmes doentio. Eu contei essa história para os membros do canal. Os ciúmes de Carlucci com relação ao Gustavo Bebiano. Um negócio assim, maluco, que resultou na facada que o Bolsonaro levou. Porque a culpa daquele episódio foi do Carlos Bolsonaro. O Bebiano disse isso. O Carlucci destruiu o esquema de segurança porque o Bolsonaro não usou o colete à prova de balas que ele deveria usar naquele dia. Claro que o colete não iria evitar a facada, mas teria evitado uma perfuração maior. E tudo isso aconteceu porque o Carlucci não permitia que ninguém fosse com o pai dele junto no carro. Porque é uma paranoia dessa família. E agora se reflete na perseguição também de funcionários. Ah, é pra saber, para perseguir. Tem um componente político? Tem, mas superior ao componente político há uma paranoia do Carlucci com relação a essas teorias conspiratórias. Muito parecido com o que aconteceu lá no governo do tio Adolfo. Sabe o tio Adolfo do bigode? O tio Adolfo alemão do bigode? Então, quando o regime começou a cair, eles encontravam inimigos em todos os lugares internos. Eles olhavam para o espelho e apontavam você é um inimigo. Sendo que ele apontava para o espelho e falava você é um inimigo. Isso acontece no governo Bolsonaro. Só começou a acontecer antes mesmo, antes mesmo do governo começar. A paranoia da família Bolsonaro foi levada para dentro do Palácio do Planalto. Eles não confiam em ninguém. Em ninguém. Por isso que Bolsonaro não cede a qualquer recomendação, seja do centrão ou dos militares. Porque ele só confia na família. E a própria pandemia foi uma paranoia do Bolsonaro. Ele acreditava que as medidas restritivas de isolamento, distanciamento, lockdown, eram uma conspiração de governadores e prefeitos para fechar o comércio, prejudicando assim a campanha eleitoral dele em 2018. Foi isso que o Bolsonaro pensou e isso é revelado no livro do Mandetta. Então a paranoia do Bolsonaro é algo real. E infelizmente, essa paranoia custou a vida de milhares de brasileiros. Deixe seus comentários. Hoje à noite, vídeo especial para os membros do canal. Se inscrevam também no canal, ativem as notificações. Instagram é canal Profileo e Twitter, arroba Profileo Oficial. E ativem as notificações.